Lá do teu amor, eu vou cantar o amor O Senhor, o Senhor faz parte de mim Faz parte de mim Faz parte do meu filho O meu falar, o meu cantar Oh, falar do teu amor O Senhor, o Senhor faz parte de mim 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 Fábio Fábio, gente, bora O Senhor, o Senhor faz parte de mim